Bom dia, me chamo Felipe e vou apresentar o artigo Detecção de Jogadores em Partidas de Futebol. Vamos falar um pouco agora sobre o contexto que foi escrito nesse artigo. Ele foi realizado no contexto do projeto de iniciação científica Detecção Automática do Campo e do Gramado a Partidas de Imagens de Partidas de Futebol. Onde, tendo em vista a popularidade de esporte, procuramos trabalhar ferramentas e recursos da visão computacional, buscando automatizar o processo principalmente de coleta de dados estatísticos e, por fim, realizar a reconstrução 3D de eventos ou de partidas. Já nesse artigo, nos limitamos à detecção de jogadores e temos como objetivo detalhar as ideias trabalhadas na busca por as detecções, a qual será essencial para futuramente realizarmos o mapeamento da posição do jogador no campo e também poder segui-lo no tempo. Essa segmentação está mais presa na literatura como tracking. Agora vamos escrever brevemente a metodologia abordada e, primeiramente, vale citar a relação entre a detecção do objeto e conhecimento, onde podemos dizer que a detecção envolve tanto uma etapa de conhecimento quanto uma busca pelo plano da imagem. Como primeiro algoritmo proposto, foi usado a detecção pela cor do uniforme, onde também usamos a escala HSV e considera-se como input e uma informação prévia o valor da matiz referente ao uniforme. Neste primeiro caso, realizamos a busca pela cor por meio da filtragem e depois é realizada a busca pelos contornos. Podemos dizer que o reconhecimento aqui é implícito, isso é, consideramos que quem estiver usando a cor do uniforme é um jogador. Sendo assim, fica evidente que é necessário um tratamento prévio que exclua a publicidade arquibancada. Como segundo método, foi usada a rede neural convolucional pré-treinada YOLO, que, explicando de forma simplificada, realiza conjuntamente tanto a busca quanto o reconhecimento. Ela realiza a separação e classificação de caixas, conjunto de pixels de tamanhos diferentes. Essas caixas são classificadas em diferentes classes, porém, para cada elemento só mantém a classificação de maior precisão. Essa precisão também pode ser usada depois como filtro de informação. A gente consegue falar com as caixas que a gente busca, as classes que a gente busca. Aqui a gente pode ver os resultados obtidos. E, primeiramente, temos a detecção pela cor da camisa, onde a gente pode observar um excelente resultado, no qual o algoritmo conseguiu detectar tanto os jogadores do Liverpool quanto os jogadores do Manchester City, o Liverpool sendo o vermelho e o Manchester City sendo o azul. Nesse caso, temos uma condição favorável. A gente não tem interferência da arquibancada ou da publicidade. As cores dos times também são bem distintas na escala HSV. E os dois times também estão bem distantes do verde, que seria o verde do campo, que poderia também ser uma interferência. Aqui temos os resultados da detecção usando o YOLO. E vale ressaltar que estamos usando apenas as classes Person e Sportsball, que são as que interessam nesse ambiente. E outra questão a citar é que, durante os testes, podemos observar alguns problemas envolvendo sobreposição de objetos, nesse caso, jogadores. E também quando jogadores distantes do plano principal não são detectados. Isso depende bastante dos parâmetros utilizados. A gente pode tentar controlar, alterando esses parâmetros. E outra questão pode ser a característica da filmagem, ou a própria resolução da filmagem. Por último, temos a junção dessas ideias, na qual usamos a detecção dos jogadores pela rede YOLO, e classificamos os respectivos times usando a filtragem de cor. A gente pode observar aqui os times, separados em grupos. E um terceiro grupo, que é uma cor que a gente não estava buscando, que foi relacionada ao juiz, aqui como preto. Por fim, podemos concluir que umas ideias trabalhadas são viáveis para resolver o problema, e tem espaço quando falamos sobre visão computacional aplicada ao ambiente de partida de futebol. Porém, podemos observar que a rede neural mostrou-se bem mais poderosa e assertiva no quesito detecção. E ainda falando especialmente do YOLO, ela tem um excelente tempo de resposta, o que a torna mais atrativa para a realização de detecção de jogadores.